Olá líderes prósperos, você sabe dizer não no trabalho? Então líderes prósperos, esse é o nosso tema de hoje Carreira próspera, como dizer não no trabalho? Gente, eu adoro esse tema porque a vida inteira eu disse muitos nãos na minha carreira o que só me ajudou a crescer e na síncrona eu falo nãos o dia inteiro também às vezes eu falo que meu papel na consultoria é falar não, né? Então assim, por isso eu me sinto preparada para te mostrar nesse vídeo quais são as melhores estratégias para dizer não no trabalho E por que esse tema é tão importante? Porque eu vejo que muitas pessoas elas são infelizes nos seus trabalhos, nos seus empregos e elas simplesmente não conseguem dizer não Então as pesquisas nos mostram que 80% dos brasileiros 80% estão infelizes no trabalho O número é muito alto E quando eu pergunto para as pessoas assim Tá, mas e por que você não disse não? Eu não vou fazer isso As pessoas me olham assustadas Tá louca, vou perder meu emprego, né? E eu fico pensando num ambiente próspero Por que tanto medo de perder o emprego? Mas enfim, a gente vai falar sobre isso nesse vídeo Eu sou Deise, sou consultora com experiência internacional em gestão de pessoas E mentora de líderes prósperos globais e digitais E vou te contar tudo sobre carreira próspera E como dizer não no trabalho logo depois da vinheta Bom, a minha primeira orientação é o seguinte Antes de dizer não, avalie as consequências É a mesma coisa do que acontece com a gestão de conflitos, né? Antes de começar a gerenciar um conflito Avalie as consequências Porque se tudo der errado, como é que eu vou pagar meus boletos, né? Então é importante a gente ter um plano estratégico Antes de sair dizendo não Por outro lado, a gente também deve refletir Se vale a pena a gente ficar num emprego Ou num trabalho em que a gente não possa dizer não Em que a gente tem que sofrer calado Ficar calado, aguentar tudo E não poder ser quem você é Não poder florescer Não poder usar as suas competências Então, por isso você deve colocar na balança Custo-benefício Vale dizer aqui que às vezes você não pode dizer não agora Mas você pode se preparar Pra sair dessa situação Em que você não pode dizer não Em que você está adoecendo no trabalho E você está aguentando tudo calado Gente, nada é mais importante do que nossa Saúde física, mental e espiritual, né? Então avalie as consequências Mas não se deixe paralisar e dizer Eu vou ter que aguentar isso pra sempre Porque esse é o meu destino Porque lembra o seguinte A gente está num mundo próspero, né? Então imagina Olha quantas oportunidades estão surgindo De novas profissões na internet Você pode se reinventar Você pode encontrar trabalho e emprego Em outras empresas O universo é gigantesco, né? Então vale a pena sair da zona de conforto Porque muitas vezes Ah, eu não vou dizer não Vou sofrer aqui calado Porque esse é o meu destino, né? Para com isso Então vamos lá Vamos avaliar as consequências Mas não ficar na zona de conforto E pra te tirar da zona de conforto Eu deixei lá no blog da Sincron Um artigo chamado Gestão de Conflitos Dialogando durante o conflito organizacional Então vou deixar o link desse artigo Na descrição, nos comentários desse vídeo E daí já aproveita Já vai lá Visita o blog da Sincron Porque a gente tem uma série de artigos Outros vídeos Vários materiais gratuitos Que você pode acessar em Sincroneconsultoria.com.br Estou te esperando lá Bom, agora que você decidiu falar não Lembre-se que você vai precisar Fazer um planejamento De como você vai dizer esse não Então antes de eu te contar sobre isso Eu preciso te perguntar Você já se inscreveu aqui no canal da Sincron? Então já se inscreve aqui no canal Ativa o sininho das notificações Para você ser avisado quando tem vídeos novos aqui O que acontece todas as semanas Já curte o vídeo Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais E deixa seu comentário aqui E aí, como vai sua carreira? É uma carreira próspera? Você consegue dizer não no trabalho? Deixa seu comentário aqui Que eu vou adorar ler e responder Bom, ao planejar como dizer não Lembre-se que você vai precisar Estudar o perfil comportamental Desta pessoa ou destas pessoas Para as quais você vai dizer não Isso é muito importante Porque através do perfil comportamental Você vai conseguir mapear e prever Como aquela pessoa ou aquelas pessoas vão reagir E daí você já vai estar preparado Para a reação dessas pessoas ao seu não Que pode ser uma reação tranquila Ou pode ser uma reação muito ruim Então é importante que você esteja pronto Para todos os cenários Aqui na Sincron a gente utiliza a teoria DISC Para fazer o mapeamento comportamental das pessoas E se você não conhece a teoria DISC Que é uma teoria incrível E a gente usa a ferramenta oficial dos Estados Unidos Então não é uma cópia Como a gente vê algumas por aí É uma ferramenta original de William Marston E eu queria dizer para vocês Que eu tenho um vídeo aqui no canal Falando sobre a teoria DISC Na verdade mais de um Mas eu vou te indicar um Depois você vê os outros Que se chama Teoria DISC Que o que nunca lhe contaram Então eu vou deixar o link desse vídeo Aqui nos cards Na descrição dos comentários desse vídeo Para você poder assistir depois Porque se você entender O perfil comportamental das pessoas Fica muito mais fácil De dizer não para elas com tranquilidade A minha próxima orientação É a minha preferida E assim É um erro muito comum Que as pessoas cometem Se você for dizer não Diga logo Porque o que acontece com as pessoas Que não sabem dizer não Ou não conseguem dizer não Elas começam a se enrolar Daí a pessoa pede uma coisa Que elas não podem fazer E elas dizem assim Ah, eu vou ver Talvez eu faça Depois eu te ajudo Elas vão enrolando E isso faz com que a outra pessoa Que fez o pedido indevido Ela vá criando expectativas De que você vai fazer E daí vai ficando cada vez mais difícil dizer não Então se você quiser dizer não Já diz logo A pior coisa que você pode fazer É dizer assim Ah, talvez eu faça Talvez gente Abrir um caminho Para a pessoa criar uma expectativa imensa Em relação a você Já fala direto que não E daí o problema está resolvido E se criar um conflito Aí depois vai ter que gerenciar o conflito Mas daí já é uma outra questão E eu queria te falar uma coisa Que eu tenho certeza De que você não vai falar não para mim Que é o seguinte A Sincrony conta agora Com um clube de membros Aqui no canal do Youtube Então abaixo desse vídeo Tem um botãozinho Chamado Seja Membro Então nesse botão Você consegue fazer Uma assinatura paga Com valor simbólico Para ser um apoiador próspero Da Sincrony Então o que isso significa? Que quando você faz A sua assinatura mensal Você se torna Um apoiador próspero Da Sincrony O que me deixa muito feliz E além disso Você tem acesso antecipado Aos nossos vídeos Você vai poder assistir Antes de todo mundo Você vai poder participar De enquetes aqui no canal Para ajudar a escolher Os temas dos próximos vídeos Você também vai ter Os seus comentários Respondidos com prioridade E você vai ter Muitos outros benefícios Que a gente ainda vai Inventar por aqui Então eu queria te convidar Para fazer a sua assinatura E se tornar um apoiador próspero Aqui do canal do Youtube Antes da nossa próxima orientação Eu queria te dizer Que a Sincrony está Nas redes sociais Então a gente tem páginas Nas principais redes sociais E publica conteúdos Quase todos os dias Basta você buscar Nas grandes redes sociais Por Sincrony Consultoria Passar no Segui E o melhor É grátis Bom, a minha próxima orientação É o seguinte Lembre-se que pessoas Que estabelecem limites São mais respeitadas no trabalho E pessoas que são mais respeitadas no trabalho São mais promovidas Elas são mais contratadas Elas são mais convidadas Porque elas conseguem ter A autoconfiança necessária Para dizer não Então é muito importante Você aprender a dizer não Se você quiser ter uma carreira próspera Porque o que acontece Com quem não diz não Acaba fazendo o trabalho De todo mundo E não faz o seu Não cumpre as suas metas A pessoa fica esgotada Então assim ó Quer ter uma carreira próspera Aprenda a dizer não Ninguém chegou ao topo Dizendo só sim Sem dizer não Ficando com medo De perder o emprego Então é muito importante Aprender a dizer não Se você quer ter sucesso E prosperidade E por falar em sucesso Eu deixei aqui no canal Um vídeo chamado Carreira de Sucesso Não seja bonzinho no trabalho Então eu vou deixar o link Desse vídeo aqui nos cards Na descrição Nos comentários desse vídeo E eu queria te lembrar Que os bonzinhos Só se lascam Nas empresas Então é importante Você estar consciente Dos seus talentos Desenvolver aí A sua autoconfiança E dizer não no trabalho Bom a nossa próxima orientação Ela é muito especial E ela vai só para quem Ficou aqui comigo até agora Então vamos lá Eu trouxe aqui a minha lista De como dizer não No trabalho Com elegância E eu queria ler a lista Para vocês Tá bom? Porque eu escrevo Os roteiros aqui do Youtube Sou eu mesmo Não é nenhum robô Então sou eu mesmo Que faço conteúdo da Syncron Então assim ó A primeira dica é Não fica se explicando Não sabe Eu queria fazer Mas você só vai se enrolar E a pessoa Ela vai achar uma brecha Para dizer não Mas você poderia fazer Então assim ó Não fica se explicando Tá? Essa é a primeira dica De dizer não Com elegância Né? Então assim Por exemplo Você pode dizer o seguinte Eu adoraria ajudar Mas infelizmente A minha agenda está lotada Não obrigada Então assim Você quer ir lá em casa No sábado Me ajudar A arrumar o quintal Não obrigada Pronto Não precisa ficar explicando Não consigo dedicar Tempo para isso agora É uma ótima forma De dizer não Olha eu não consigo Dedicar tempo Para fazer isso agora Infelizmente Eu não tenho como Lhe ajudar Neste momento Você não precisa Ficar explicando Porque você Não tem tempo Para ajudar Neste momento Né? Tenho que ter Foco no projeto XYZ Neste momento Então Ó Meu foco está lá Eu não consigo Te ajudar Pronto Né? Foi muita gentileza Sua lembrar Do meu nome Ou foi muita gentileza Sua lembrar De mim Mas infelizmente Eu não tenho disponibilidade Neste momento Olha que elegante Né? Vamos ver se eu deixei Alguma outra aqui Tenho outras prioridades Neste momento Se não Até lhe ajudaria Pronto Né? Então são formas De você Ir direto Ao ponto Não ficar Se explicando Não ficar Se enrolando E não ser Agressivo Com a outra Pessoa Porque as pessoas Elas têm o direito De nos pedir O que elas quiserem Né? Só que a gente Vai ter que saber Como dizer não Né? E se você Conseguir dizer não Com elegância Você consegue Estabelecer o limite E ainda Preservar Aquele relacionamento Legal, hein? E eu queria te perguntar Você já se inscreveu Aqui no canal Da Síncrone? Então já se inscreve Aqui no canal Curte esse vídeo Compartilha esse vídeo Nas suas redes sociais Já põe no grupo De WhatsApp De todas as pessoas Aí Para as quais Você não consegue dizer não Para ver se elas Se ligam E deixa Seu comentário Aqui E aí Você tem uma carreira Próspera? Você consegue dizer não No trabalho? Então deixa Seu comentário Aqui Que eu vou adorar Ler e responder Muito obrigada Até a próxima Tchau 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 Tchau